aí senhores estamos aqui de volta para mais um videozinho e hoje velho eu vou falar sobre a febre do momento fisiculturista brasileiro tá virando futebol brasileiro em vários sentidos né começou com alguns salários e agora o negócio do treinador agora a solução para tudo é trocar o treinador e aí tá todo um troca-troca danado e antes de mais nada você consultoria jason.com é o e-mail que você iria para saber aí como esse é o plano ideal para a gente promover a sua evolução cara pois é então o que acontece eu quero falar hoje dessa parada que tá acontecendo que vários caras estão trocando de treinador em vários dos casos tá dando bom e devido a isso mais gente vai ainda é um movimento igual no futebol assim alguma pouco tempo atrás aí é o palmeiras e flamengo contrataram técnicos portugueses e os caras ganharam foram bem não tal junto aí também de um sampaoli é que argentino também foi bem no santos na época e desde então a baga a parada virou técnico estrangeiro entendeu então uma para alguém faz um negócio funciona e aí vai e a gente tira de exemplo por exemplo de um jogo montenegro que trocou de treinador um tempo atrás né ele fazer um trabalho antes trocou de treinador foi fazer lá com stefan que é o mesmo treinador do urs eu acho que ele é alemão não sei e aí o jogo se deu bem deu bom deu bom pra ele né recentemente também outro agora outro que não deu tão certo o vini vinicius matheus ele que tava fez um trabalho lá com licenciais e pá daí trocou e agora tá ali uma confusão e antes do sais ele também já fazia né também já já fazer trabalho com outras pessoas então assim o do vinicius está mais inconsistente ele vem trocando aí diversas vezes e ainda não se encontrou ali no negócio então pô tá vendo né tem aqui um caso super positivo e tem um outro caso aqui ou várias trocas e a resposta positiva ainda não vê perante isso recentemente a gente teve os casos né do william que trocou o crissaceto pelo chad nichols e aí né velho todo mundo ficou naquela expectativa e tal porque existem linhas de trabalho tá e aí é o que vem que eu quero falar hoje aí né e complementando mas mencionar mais casos por exemplo o edivan que na reta final ele fez uma preparação inteira com o jogo na reta final trocou pro de bola e o de bola sumiu de vez aí agora o trabalho com o edivan e tem o caique né que tem definido que fez um longuíssimo trabalho treinador dele agora está a especulação de com que ele vai o que vai acontecer ninguém sabe ainda ele está fazendo o trampo sozinho por enquanto e também já começaram as discussões sobre o brandão né e aí o vídeo de hoje eu queria falar sobre isso que assim existem linhas de trabalho muito discrepantes entre treinadores mas né a diferença na verdade ela é positivo ou negativo a depender do atleta que eu quero dizer quer dizer uma coisa assim eu quero que o pessoal entenda isso muito bem assim muito bem claro que não existe o treinador que é o melhor e o pior a em certo nível sabe o nível de conhecimento dos caras aí subindo vai subindo subindo chegou em determinado momento ali que o nível de conhecimento dos caras é parecido que passa a diferenciar a linha de trabalho e existe linha de trabalho que funciona melhor para cada pessoa então na verdade essa esse grupo por exemplo vocês acho que o acerto ou chad nichols é melhor depende depende para quem entendeu então vou exemplificar e opinar aqui também para vocês é então vamos lá o acerto trabalho com ramon eu acho que tá show eu acho que não tenho que mexer ali entendeu acho que tá adequado para a categoria acho que vai dar bom acho que é positivo entenderam agora o acerto com brandão aí eu já não tenho certeza porque porque a linha de trabalho do acerto ela mudou conforme o tempo foi passando entenderam e o brandão ele chegou num momento que para cumprir as coisas que ele está as prerrogativas que ele mesmo colocou para si a os compromissos que ele colocou com o próprio público ele vai ter que dar um passo além e aí o acerto vai ter duas escolhas ou ele mantém essa nova linha de trabalho dele que é mais soft entendeu mais suave mais tranquila ou ele volta lá fazer o que ele fazia quando era o jay cutler enfrentando o coleman porque é isso é isso que o brandão vai precisar percebe então assim a mencionando dos diversos casos a por exemplo lá o trabalho do Diogo com o Edivan tem dado bom nos últimos tempos o que aconteceu é que teve ali um pequeno desentendimento né e a finalização funcionou muito bem lá no trabalho e um trabalho muito próximo né eles estavam ali sempre juntos agora isso quer dizer e deu muito bom ótimo o Edivan top 5 maravilha com o Rudy isso quer dizer que o trabalho a longo prazo com o Rudy vai dar certo? não não quer dizer entendeu pode ser que sim pode ser que não tomara que sim eu torço bastante para que sim gosto demais do Edivan acho cheio passo e acho também um cara ótimo e aí vem por exemplo o Kaique aí o Kaique pô ele o treinador do Kaique né tem diversos atletas da mens sabe e vários caras que foram bem inclusive e aí porque aí vem ah o cara é péssimo não sei o que pô mas ele tem um tanto de atleta e um tanto deles foram bem como que ele é péssimo entendeu e até então o Kaique sempre estava indo bem também né ele é péssimo ou não? então assim eu acho que tem várias questões nesse negócio de troca de treinador que é uma mescla porque quando como eu já falei aqui em vídeo anterior do Brandão quando você trabalha muito tempo com cara né vai arrumar aquela troca de informações você vai querendo liberdades e quando tá mais no começo do trabalho o atleta trem tende a ser mais obediente sabe a seguir 100% confiar total porque ele sabe que vai vir alguma coisa diferente depois que ele entende como é que funciona a linha de trabalho do cara ele vai dando pitaco eu não acho que o pitaco seja ruim não não acho o que eu acho é que dependendo da situação precisa haver uma quebra entenderam haver uma quebra de linha de trabalho então por exemplo quando eu mencionei no caso do Kaique eu falei ó no que eu não acho que a culpa é só do treinador acho que a culpa é dos dois e mais não acho que o treinador seja ruim mas a mudança pode ser positiva sabe para dar uma quebra na linha de trabalho e ver o que acontece pode ser que seja péssimo pode ser que o Kaique só piore né eu acho difícil mas pode ser que o Kaique só piore mas a essa mudança é interessante para tentar promover uma quebra aí na sequência e fazer o upgrade e subir o negócio e é o mesmo caso que eu acho também do Brandão né que falaram recentemente eu também acho sabe acho que pô ele é assim com o Flex Lewis podia trocar ideia com o Neil Hill né para quem não sabe o Neil Hill treinou o Flex Lewis por carreira toda né multicampeão e atualmente ele treina o Brandon Hendrickson é o tricampeão da Mensisic é um puta treinador bom e o Flex Lewis fazer o meio de campo ali é dois palitos entendeu e assim acho que poderia ser algo interessante acho que o William tem ido trabalhar com o Chad Nichols é 100% entendeu a lógica que ele utilizou sabe da linha de trabalho em vez da linha do aceto que é uma linha de corrigir tentar corrigir problemas do shape dele jogando para menos com o Chad é para cima entendeu não nós não vamos corrigir nós vamos melhorar tudo nós vamos melhorar o resto todo e o seu problema o seu problema vai continuar do mesmo tamanho só que ao redor vai estar tudo tão melhor que vai parecer que é um probleminha entendeu olha entenderam a diferença da linha de trabalho um queria reduzir o problema e o outro quer melhorar tudo ao redor dele as duas linhas estão certas entendeu depende né depende muito aí de com quem que é então eu acho que a linha de trabalho do aceto para o Ramon tá show entenderam acho que vai acho que funciona bem pelo menos por enquanto não vejo porque ele trocaria por exemplo agora os outros caras que estão trocando eu tô achando que eles estão pensando bem estão pensando de maneira assim consciente e eu acho que é tem uma boa chance chance do William se dar bem o Edivan esse pouquinho que trabalhou com o Hood já deu bom acho que tem tudo para continuar dando bom entenderam eu acho que o Kaique eu não sei quem é que ele vai escolher e tal né enfim mas o Kaique tem o poder aí para ele escolher quase qualquer treinador que ele quiser só o Rainy Hamilton né que é o cara que é ele que escolhe mas acho que o Kaique também tem tudo para se dar bem aí em um tempo bem curto inclusive já em 23 e assim sobre os demais atletas eu acho que eles têm que procurar uma a alguém com a linha de trabalho que se encaixa com você tal qual por exemplo o Felipe Moraes encontrou com o Saizem entendeu o Felipe Moraes tinha uma linha muito tradicional mudou lá para trabalhar com o Saizem mudou tudo gostou achou positivo melhorou tá certo e pô não tem porque ele mudar agora entenderam a menos que porque ele chega em uma linha de estagnação que ele acha que uma quebra possa ser interessante essa quebra na linha de trabalho pode jogar para baixo ou para cima mas se você tá estagnado você não tem muito o que escolher percebe então é essa a minha opinião senhores dá um like no vídeo se você gostou se inscreve no canal aí valeu um abraço e até mais valeu um abraço e até mais